Música Se Deus quiser, através da beada escaladrinha, ou da beada açúntica, ou do venerado para de usar banquete, a gente tem um milagre e, com isso, mais santos, amigos de Deus, etc. Então, que bonito estar aqui, hoje, com a relíquia da bem-aventurada açúntica da banquete. Eu acredito que muitos, os senhores e as senhoras, já sabem quem foi a madrinha açúntica. Mas eu vou dizer bem rapidamente, ela foi uma italiana jovem, que de 24 anos veio para São Paulo, para cuidar, para ser a mãe dos órgãos e apontorados, para ser o corpo dos migrantes. Deus se serviu dela, mas se serviu através de uma congregação, do bem-aventurado escolaradrinha, do missionário padre José Mancreti, que já estava aqui no Brasil, acompanhado os italianos. E como muitas crianças ficavam órfãos, e não tinha quem cuidasse delas, ele disse, assunta, vai na frente do quadro do coração de Jesus. E veja o que ele disse, é muito significativo, hoje, estar aqui, nesta igreja tão linda, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Assunta, aquela jovem de 24 anos, na frente do quadro de Jesus, que Jesus discerniu, para sempre, fazer da vida dela, um domo para os mais necessitados. Especialmente, para os órgãos, para os doentes, para os superantes. Em 1895. Os santos são muito diferentes, ou são doutores, ou são simples, ou são encantantes das letras humanas. Mas o que é que eles têm de especial? Eles conseguem traduzir na vida, uma página do Evangelho. Eles encarguem, eles se tornam um sinal, como dizia hoje o Evangelho. Até os fariseus foram pedidos. Mostram-nos um sinal de Jesus. E, de certa forma, ele é de ser, a bem-aventurada assunta, é um sinal para nós, irmãs calabranianos, da congregação amada de assunta. Mas também para os senhores e senhoras, aqui, de Jundiaí. Por quê? Porque a bem-aventurada assunta, viveu aqui, nesta cidade. Viu o mesmo céu que eu escondei. Caminhou nas terras que vocês fizem. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é possível ser santo. Temos exemplos concretos. Assunta, a gente sabe porque a igreja apropra o amor bem-aventurada. Mas existem tantos santos anormais, que é verdade. O meu pai, a minha avó, a minha tia, aquela lá foi uma santa, a gente diz, a madrinha, uma santa. São santos anormais. Mas também temos a bem-aventurada assunta, como eu dizia, passou por aqui. Se santificou também, vivendo aqui, em 1922, 23, até um pouquinho do 24. Ela viveu aqui. Então, a gente pode invocar com mais propriedade, esta amiga de Deus, para que ela interceda por nós. Mas a gente pode também imitar alguém que por aqui deu a vida a meus pais necessitados. É viver a vocação da santidade, que é aquela que todos nós recebemos no nosso santo batismo. Se você e eu não formos santos, diz o carabéns, tudo é imútil, até vir o exame de Deus. É preciso ser santo. É preciso encarnar o Evangelho. É preciso fazer a vontade de Deus. Quando as coisas vão, conforme eu acho, e também quando a cruz pesar em nossos olhos. É preciso seguir a Jesus. Como fizeram os santos. A igreja católica gosta de falar dos santos. Por quê? Por que exemplos negativos nós vemos, contemplamos, ouvimos todos os dias na verdade, através dos meios de comunicação, através das nossas gerações familiares, no trabalho, na rua, infelizmente. Mas nós podemos ser testemunhas do Evangelho. Santos e santas. Viver a alegria de ser discípulos e discípulas do Mestre. Assim como foi a bem-aventurada a sua. Então, agora a gente vai repensar um texto com a bem-aventurada a sua. Seguindo aquele folhetinho que vocês receberam. No final, desta devoção linda, que a sua tinha em grande estilo, a oração do Rosário, a oração do Deus. Ela era a companheira também, a oração do Rosário, a oração do Rosário, a oração do Rosário, a oração do Rosário. Quando ela ia na cabeceira de um doente até o outro, ela já ia dizendo, Santa Maria, Mãe de Deus, roga com este que eu agora visito. Roga a Santa Mãe. Então, é isso que nós podemos ir fazendo também. E tornando nossa vida uma bênção para o outro. Sermos santas e santas. Como são Deus. Então, no final, quem quiser também pode vir aqui. Pedir alguma graça inteira a Deus. E aqui aconteça um filário. Já veio para Roma, já levei lado e lado. Agora, não sei se o batidão vai dizer que sim, ouve não. Já levei uma grande graça. A gente está aguardando, mas tomara que aconteça muito. Então, agora o braço é lá para as irmãs e vamos orientar.